Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de volta com o The Sims 3 Desafio do Not So Berry. Continuamos aqui com o nosso sábado. No último episódio a gente finalizou com eles aproveitando um pouco lá no parquinho. Agora é hora de colocar a mão na massa e ensinar essas crias a andar, a falar, a fazer tudo que tem que fazer. Porque daqui a dois dias eles crescem e eu quero dar uma festa aqui. E na última festa eu esqueci de convidar o Dário. Vocês tinham falado pra gente convidar ele pra festa e tudo mais. Mas eu esqueci, né? Óbvio. E a carona do Michael está vindo pra cá já? O menino tá quase aprendendo. Vai, Julia, aprende a falar logo. Michael com os desejos inúteis aqui, ó, lançar a Julia no ar. Por que você não tem vontade de ensinar ele a falar que é melhor, meu querido? Ótimo. Julia acabou de aprender a andar. Eu acho que ele não precisa fazer mais nada, né? Sim, ele já sabe andar e falar. Uma cria menos pra fazer as coisas, né? O Ian, gente. Eu esqueci do Ian. O Ian, eu coloquei ele pra tocar violão lá no fim do lote, tá? Pra ele não encher o saco de ninguém. Tá quase alcançando mais um pontinho de habilidade. Ele está cantando, gente, pra árvore. Tá vendo? Árvore é amiga, ó. Quem disse que ele tá sozinho aqui? Não tá. Por falar em árvore, essa casinha na árvore aqui, esse clubinho das ameixas, ficou agora para os trigêmeos, né? Já que iam crescer tão rápido. Olha só, gente. Sim, renascentista. Atingiu nível 10 em três habilidades diferentes, ok? Vamos aceitar porque esse é o desejo duradouro que ele tem que ter aqui no desafio. Ele já atingiu nível 5 da habilidade de violão. Michael já foi trabalhar. Olha só, tá no estádio. Esse estádio maravilhoso, dessa cidade maravilhosa. Coloquei ele pra conhecer membros do time, porque ele nunca conhece todo mundo, né? É inacreditável isso. Ah, e eu esqueci de pedir pra ele comer o manjericão. Mas nem precisa também, porque o medidor de desempenho dele já tá no máximo. Olha só, realizamos alguma oportunidade aqui. Eu acho que foi a de ler o livro, né? Mais uma que aprendeu a falar. Ótimo. Cadê? Vamos alimentar essas cria, ô Amanda? Nazaré. Ai, meu Deus do céu, eu desisto. Hoje é ela que está em casa, é ela que vai cuidar das cria. E é mordomo intrometida, né? Óbvio. E olha só, depois de tanto tempo, quem recebeu uma promoção, até que enfim, Michael. Já tava desistindo da sua pessoa, meu querido. Agora ele é melhor jogador da liga. Olha só, Michael ficando famoso, viu? Sim, nível 8 da carreira. Mais um nível só pra ele concluir, gente. Mais um objetivo aqui da geração dele. Fora isso, só vai faltar ele ser bons amigos com os filhos dele. Ele é amigo dos três já, tá? Mas bons amigos, eu acho que tem que ser um pouco maior, né? A amizade. De qualquer forma, vou colocar ele pra ser melhor amigo de todos os filhos dele, né? Por quê? Porque é familiar, tem que ser melhor amigo. Bons amigos não basta, né? Michael, filho, você terminou de cantar lá? Eu esqueci de você, tá? Perdão, querido. Perdão. Vou colocar ele pra exercer aqui a pintura. Aí fica difícil, né? Ocuparam os dois cavaletes. Despreza essa pintura aqui. Vem aqui, pratica a pintura grande. Michael, filho, não vai nadar não. Sei que você quer comemorar aqui sua promoção. Mas que tal a gente comemorar, ó? Cuidando do nosso jardim. Que alegria. Tá precisando, né, meu querido? Ah não, peraí. Cuidar não. Eu esqueci que eu tenho que fazer ele melhorar a habilidade. Porque ele não consegue fazer nada naquele jardim. Aidan. Michael. Ressuscitei o Aidan aqui por um segundo. Michael é um inútil aqui nesse jardim. Ô filho, tem um banco aqui fora pra você sentar aqui fora. Então vem sentar ele aqui fora. Porque eu coloquei o banco aqui fora pra você ler aqui fora. Melhora aí, meu filho. Porque é você que vai cuidar desse jardim aqui agora. Tá abandonado, coitado. Chloe, o quê? Se revirando no túmulo, coitada. Porque é ela que gosta de plantas, né? Duas crias dormem. A que tava dormindo o dia todo. Tá acordada agora. Tá tudo certo. Nazaré, como sempre, falhando aqui no papel de mãe. Coitada, não pode nem usar o banheiro agora. Usa, meu filho. E volta a ensinar essa criatura a falar, pelo amor de Deus. Faltou só um pouquinho. Eu ia colocar o Michael pra ensinar ele a falar. Porém, eu preciso fazer essa criatura melhorar a habilidade de... Eu coloquei ele pra cochil. Eu coloquei ele pra cochilar no banco, filho? Não! Se aproveita da minha nobreza, né, Michael? Só porque eu cliquei sem querer pra você cochilar. Você foi cochilar? Você sabe que você tem que ler. Por que você não sentou e leu? Não, espera tudo por mim. Eu que tenho que colocar o bonito pra ler. Depois você vem aqui usar o banheiro. Ele, gente, tem mais habilidade em jardinagem do que a Nazaré, tá? Ela só tem um ponto de jardinagem. Ele tem quatro, cinco, alguma coisa assim. Então, decidi que ele vai melhorar primeiro as habilidades pra depois eu colocar ela, né? Porque o jardim precisa ser cuidado. E Leon acabou de aprender a falar. Ótimo. Mais um a menos, né? Mais um a menos. A pessoa comendo em pé. Comendo em pé e ainda derramando migalhas no chão por ser relaxado. Vou ficar até quieta. Nem tem uma mesa gigantesca aqui. Agora eu sei a quem o Ian puxou. E alguém quebrou alguma coisa aqui na minha casa. Acho que foi a Nazaré que quebrou chover ou não? Bom, não sei. Mais um dia a gente descobre. Ai, gente. Essa fase aqui deles bebezinhos assim é tão boa, né? Eu coloquei o Maiko agora pra trocarem no trocador. Porque já já não teremos mais bebezinhos aqui na casa por um bom tempo, né? Até o Ian crescer, casar, pra ter filhos e etc. E isso só vai acontecer, né? Quando retornarmos aqui na série. Então quero aproveitar cada minutinho deles aqui, bebezinhos. Mas a fase criança deles também será maravilhosa. Temos um parquinho aqui. Teremos bastante interação com a família pra poder fazer, né? Eles vão ser criança. Vai dar pra todo mundo brincar junto. Cadê a Amora? Amora, filha? Vamos parar aí? Porque só falta você aprender a andar. E vai ser seu pai que vai ensinar. Ele já está aqui de sunga pra nadar. Essa criatura quando não está de pijama, que é uma cueca, ele está de sunga. Que é uma sunga, óbvio, pra nadar. Eu vou te contar, Maiko, que você não é fácil não, viu? Bobeou, dançou, né? No caso, eu. Porque eles só querem se divertir. Fazer as coisas que é bom, não querem. Amor, dama, filha. Você não tem nada pra fazer da vida, não? Tipo, lavar uma roupa? Vai lavar minha roupa, vai? Você não lava minha roupa, não? Olha isso aqui, cheio de roupa suja no chão, nos cestos. Essa criatura quer ficar atrás das minhas crias. Se eles não estivessem cuidando, ela não ia vir. Tenho certeza. É, Amanda, sobrou pra quem lavar roupa, né, filha? Pra tu, óbvio. Ah, hoje é feriado, então o Maiko não trabalha? Daqui a sete horas. Hum, eu espero que você trabalhe, viu, querido? Porque você está tendo uma folga na semana e, mesmo assim, ainda não está conseguindo receber promoção. Não estou gostando disso. Maiko, tem um jogo hoje às três da tarde. Uou, acho que ele vai trabalhar sim, gente. Que fofo. Cadê a Nazaré? É... Estava lá no quarto e o Maiko estava aqui com o Moodlets de apaixonado por alguém no ambiente, hein? Hum, Maiko, Maiko. Ah lá, ah lá quem é, gente. Ah lá quem entrou no ambiente. Essa Adriana, companhia atraente. Tá bom, Maiko. Eu falo nada pra tu. Olha só o xodó aqui da família, a única menina depois de muito tempo, né? Como vocês lembram, acabou de aprender tudo, gente. Ai, que orgulho do papai, meu Deus do céu. Deixa eu só conferir. Sim, ela já aprendeu tudo. Julian também já aprendeu tudo. E Leon que está dormindo no berço errado também já aprendeu tudo. Crias bem cuidadas, hora de cuidar de quem? Da Nazaré agora. Temos que fazer bastante coisa com ela hoje. Vai dar tempo de fazer tudo? Obviamente que não, mas vamos tentar fazer o máximo que conseguirmos, né? Enfim, tenho que colocar ela pra estudar lógica. A pesquisa dela lá do trabalho, ela já leu. Ela também tem que se tornar boa amiga desse Nestor Seabra San Patricio aqui pra melhorar na carreira. E eu também quero colocar ela pra estudar jardinagem, porque ela só tem um ponto. Eu não sei nem por onde eu começo com essa criatura aqui, viu? Vou colocar ela já pra praticar um pouco de xadrez. E aí na festa de aniversário que vamos dar amanhã para os trigêmeos, vou convidar esse Nestor Seabra aqui. Eu vou tentar, né? Não sei se ele vai aparecer. Se ele aparecer eu já convido ele. Um manjericãozinho aqui, né? De prastes antes de ir pro trabalho, né, Michael? Pra dar sorte, gente. É por causa desse manjericão aqui que ele tá ganhando todos os jogos, viu? Porque colega de time, por exemplo, ele nem conhece ninguém. Nunca conhece ninguém. Eu nunca vi esse Michael. Não, não vai brincar na arinha não, meu filho. Olha isso aqui. A criatura tá dentro do estádio. E tá aparecendo aqui que ele tá faltando a partida. Tive que cancelar a interação aqui. Ele saiu e entrou de novo. Porque está caindo aqui o desempenho dele. Faltando a partida, tá, gente? Ó, não entendi, tá? Mas deixa assim mesmo. Eu espero que esteja contando o que ele está jogando. Ai, que musiquinha triste é essa? Que morreu? Não foi da minha família, pelo menos, né? É um progresso. Vocês disseram que o Ian tem muito a cara da Amanda. E eu concordo. Ele tem muitos traços dela. Olha só, ela tá lá atrás. Da Nazaré, gente. Que Amanda, Nayara. Ela está lá atrás. E ele aqui na frente dá pra ver a semelhança entre os dois. E ele puxou tanto a Amanda quanto o Michael. Então veio uma mistura perfeita. Teve algumas pessoas que alguns episódios atrás falaram que os Sims, eles meio que têm tudo a mesma cara que no The Sims 3. Eu não acho, gente. Eu acho que cada um tem um rosto diferente. Tem seus detalhes ali que dá uma boa diferenciada entre os Sims, sabe? Vou colocar os trigêmeos pra brincar. Olha, a criatura tá indo colocar o Julian no berço. Ufa, ainda bem que eu cancelei, gente. Não, deixa o menino que ele não tá. Quer dizer, ele tá com sono. Mas é o que mando aqui. Ele vai vir brincar agora. Depois ele dorme. Enfim, por que eu estou colocando eles pra brincar? Olha só eles conversando. A partir do momento que os bebês aprendem a falar, que no caso os três já aprendeu tudo a andar, a falar, eles começam a interagir entre si. Porque agora eles aprenderam a falar. Então eles conversam entre si, gente. Olha que jogo mais maravilhoso, né? E é o aniversário do Leon, da Amora e do Julian. Quem é a criatura que está faltando à escola, hein, Ion? Me fala. Meio dia, não vem dar esse sorrisinho amarelo pra mim não, meu querido. Meio dia, gente. Era pra ele estar voltando da escola praticamente 10 dias pra envelhecer. Meu filho, você vai trabalhar duro pra recuperar essa nota. Não quero nem saber. Pagar contas, 3.676. Já tava ruim. Agora ficou pior? Eu poderia estar fazendo o desafio com a Nazareth, sendo a protagonista dessa geração, né? Porque a criatura recebe promoção toda vez que vem pro trabalho. Michael, tá complicada essa promoção nessa carreira dele, viu? Essa carreira não é muito boa. Vou te contar. O que que eu vou fazer? Percebi que Michael foi trabalhar hoje. Então, não poderei dar uma festa de aniversário sem ele. E também percebi que quando eu excluí os NPCs da cidade, eu excluí todos os amiguinhos que o Ian conseguiu quando era criança, sabe? Todo aquele negócio, gente. Então, dar festa de aniversário por telefone eu não vou dar, tá? Vou fazer o seguinte. Vamos chamar aqui o Dário. O Dário? Ele não conhece o Dário? Não. Nazaré, acorda então. Chama você o Dário. Ô, gente. Meia-irmã. Gente, eu sabia que a Nazaré tinha família, porque eu não estou lembrada disso. Deixa eu ver a árvore genealógica dela. A única família que a Nazaré tem é a Seugênia. É meia-irmã dela. Não, por parte de pai, gente. De pai. Ah, tá. Entendi. Ah, podemos chamar ela também. Ela tem dois filhinhos. Michael saiu do trabalho. Deixa eu colocar aqui já para ele convidar o Dário. Convida núcleo família. Olha só, gente. Cleanto é o nome do filhinho dele. Também tem essa Mônica aqui e um cachorrinho. Ok. Provavelmente o resto da família não venha, mas vamos ver se pelo menos ele vem. Claro, já vamos para a Irre. E o Michael comemora um ano de trabalho produtivo. Ai, que bonitinho, gente. Ô, o menininho chegou ao nível 2 aqui. O Julian, 3, da caixa de peças. Só faltava ele para chegar ao nível máximo desses negócios aqui. E um. Peraí, filho. Vim falar aqui. Apresentação amistosa. Vim falar que seu parente conheceu o que quer ser o mais. Ué, nem é Halloween. Eu não entendo esse povo que vem pedir doces ou travessuras sem ser Halloween na minha porta. Mas tá bom. Ah, gente. Eles cresceram. Estava esperando para ver se eles iam crescer sozinhos. É 8 horas, né? Eu estava na cabeça que era 6. Por quê? Por conta do The Sims 2, né? Que é muito confuso. Confunde a minha mente, gente. Ah, meu Deus. Ela vai virar uma criança. Graças a sua excelente habilidade no cuidado com filhos, podemos escolher um traço para a Amora. Sei lá. Acho que eu vou colocar a viciada em trabalho, vai. Ai, olha só a coisinha pequenininha. Ótimo. Podemos escolher um traço para ele também. Areatorizei é boa, né? Aleatorizei aqui. Deu artístico. Ai, tô doida para ver o rostinho deles. E aí, Leon? Atrasildo, filho? Só falta tu, querido. Ai, fazer aniversário. Gente, festa não deu certo. Não sei o que acontece. Olha só ter uma criança. Ai, Michael, duvido que você vai ter um outro filho, viu, querido? Enfim, não deu certo fazer a festa de aniversário. Esse povo trabalha em dia que não é para trabalhar. Dorminhoco, vai. Um traço não muito bom. 15,9 anos. 15,9 anos existe? Depois eu consigo terminar de arrumar essa criatura, gente. Que trabalho essa menina me deu. Me deu mais trabalho que os adultos. Essa daqui é a roupinha casual. Aproveitei para usar alguns itens, né, de criança que tem aqui. Do pacote novo que eu comprei. Acho que é o Vida Urbana ou Vida ao ar livre. Não lembro qual dos dois, porque eu instalei os dois juntos, mas enfim. Roupinha formal. Que coisinha mais fofa. O pijaminha dela. Roupa atlética. Natação. Ai, gente, o que é esse protetor solar no rosto? Que coisinha mais fofa. E o agasalho. Olha que linda que ela ficou. Bora agora perder mais 15 anos com os outros dois. Este é o Leon. Olhem só como que ele ficou lindo. Muito charmoso esse Leon, né? Fala sério. Eu sempre achei que ele era o mais charmoso, assim, né? De ter um ar de galã. E o Julian, o mais dócil, assim, né? O mais amoroso. Enfim, minha percepção. Mas essa daqui é a roupa casual. Roupa formal. O pijama. Atlética. Roupa de banho. Olhem só. Coloquei esse óculos aqui, que parece aquele óculos que não entra água no olho, sabe? Finge que é uma lente, porque ele usa óculos de grau 1. Não sei se vocês perceberam. Mas finge que é uma lente de grau aqui nele. E o agasalho. Ai, muito lindo você, Leon. Então, bora pro Julian. Apresento-lhes o Julian. O único que veio com os olhos e o cabelo mais escuro, né? Esta é a roupa casual. Roupinha formal. O pijaminha. Roupa atlética. Roupinha de banho. E o agasalho. Olhem só quem eu peguei interagindo aqui, ó. Mal cresceu, já tá brincando aqui com, sei lá, o que que é dele, esse menino, pra falar a verdade. Nem tem nível de parentesco aqui, gente. Pra vocês terem noção. O Dário, ele já envelheceu. Queria mostrar ele pra vocês. Mas ele chegou e foi embora. Essa criatura chata. Olha, eles estão indo brincar de pega-pega. Ô, Amora, filha. Eu sei que você quer ser uma menina cuta. Mas vai lá brincar um pouquinho. Vai, cadê o Leon? Ô, meu Deus. Tá brincando aqui, ó. Chega de brincar. Vai brincar lá no outro lugar. Aqui no Michael, tá? Que esse menininho aqui é primo dele, ó. Ou seja, ele também é primo das crianças, né? Tchau, criatura Clerencio. Como é que era seu nome? Peraí. Não, não. Não vai embora. Cliento. Nossa, é pior do que Clerencio. O tempo aqui está passando. Os trigêmeos já viraram criança. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, não esqueça de deixar o seu gostei. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu amo o comentário de vocês. Fico muito feliz quando vocês comentam e interagem aqui no canal. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.